Isso aí pessoal, a gente está aqui no nosso podcast da Economia Solidária, essa semana da Economia Solidária que a gente está promovendo aqui no Centro Público Estadual da Economia Solidária em João Pessoa e durante a semana a gente vai ter várias oficinas acontecendo e na sexta-feira, dia 15, dia da Economia Solidária, a gente vai estar realizando a nossa grande feira da Economia Solidária aqui no Centro Público Estadual com os empreendimentos que fazem parte aqui do nosso espaço e hoje a gente vai estar tendo uma oficina que vai falar um pouco sobre comercialização para os empreendimentos da Economia Solidária. Então a gente vai fazer um pouco desse bate-papo aqui da nossa oficina e falar também um pouquinho de como vai ser a programação da Semana de EcoSol e hoje a gente está aqui com o Prado, Antônio Prado, da Cooperativa de Sociólogos Solidários do Brasil, que vai estar aqui facilitando esse momento que será a nossa oficina sobre comercialização para empreendimentos da Economia Solidária, mas antes da gente começar a Prado, apresenta um pouquinho aí a cooperativa, diga como é que a cooperativa surgiu, para que depois a gente possa entrar aí na sua oficina sobre comercialização. Boa tarde, Daniel, aos nossos telenautas, boa tarde, Chico Dantas, nosso companheiro. A cooperativa de Sociólogos Solidários é uma iniciativa que surgiu há 16 anos no Rio Grande do Sul. A partir do que? Eu fui dirigente do Sindicato de Sociólogos e da Federação Nacional de Sociólogos e a gente tinha congressos, nós chegamos até o décimo segundo, décimo terceiro congresso. E a cada congresso vinha uma discussão, mercado de trabalho do sociólogo. Era sempre a mesma discussão e a gente achava que podia ter um mercado amplíssimo, para tudo que era lugar. E a realidade teimava em dizer para nós, olha, não é bem assim, vocês têm um conhecimento específico e vocês não têm tanto espaço como vocês reivindicam. Quer dizer, as empresas não utilizam o sociólogo, o sistema do capital, o Estado brasileiro utiliza muito pouco profissional na área de planejamento, a área mais frágil. Então, vocês têm que criar o próprio trabalho de vocês. O que sobra para o sociólogo é a pesquisa e o magistério. Aí a gente foi verificar no cooperativismo o que tinha de experiências e conhecemos uma experiência que teve na Colômbia, uma cooperativa chamada SocialCop, cooperativa social, que só que inverteram. e ela era de profissionais diversos e trabalhava com o tema do desenvolvimento no sentido amplo da palavra. Que é aquela questão que a gente coloca. Desenvolvimento, des mais envolvimento. Quer dizer, um desenvolvimento que tem participação das pessoas no processo de construção do desenvolvimento. E aí a gente pode ir descendo para o desenvolvimento local, onde a comunidade, ela se envolve no desenvolvimento. Ela não é simplesmente fornecedora de mão de obra. Ela cria as suas próprias iniciativas. Aí tinham Fundos Solidários, Bancos Comunitários de Desenvolvimento, uma série de iniciativas que a gente conheceu. E aí a gente decidiu juntar-se a essas experiências, criando a cooperativa de SocialCop e Solidários. Já de antemão, não é só de sociólogos. Ela é de qualquer profissional com formação superior, mas que tem uma identidade com a economia solidária, com o desenvolvimento local, com a participação das pessoas, com a democracia, com um outro mundo possível. E aí criamos a COPSOL. E ela passou, desde 2007, a executar projetos. Que busca estar dentro desse perfil. Está dentro da economia solidária, está com as pessoas se envolvendo com as suas comunidades, está dentro de princípios e valores que não são os do sistema do capital. e está dentro de uma estrutura que cria alternativas de geração de trabalho e renda. Para poder distribuir, para poder fazer dentro de novos critérios, de novos conceitos, de novos valores, de novos princípios, poder atuar no sistema do capital, mesmo dentro do sistema do capital, mas apontando para uma saída fora do sistema do capital. Como uma alternativa, como um projeto societal, como um outro projeto que é possível de se construir. E nessa construção da COPSOL, nessa implementação, ela foi saindo do seu reduto natural, né? Nasceu lá no Rio Grande do Sul, mas hoje atua, não só no Rio Grande do Sul, já vem atuando em outros estados do Brasil, né? Quais são esses estados que a COPSOL está atuando? Era essa a ideia, né? De fato, ela tinha que ter um berço, né? Como todos nós, em algum lugar nós nascemos, né? Eu nasci no Nordeste do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha de 30 mil habitantes, Lagoa Vermelha, e fui para o grande centro Porto Alegre. E lá a gente organizou os trabalhadores, os trabalhadores que eram sociólogos. Nós participamos de muitos eventos nacionalmente, com sociólogos, então, ela já conhecia muitos profissionais através dos sindicatos, dos sociólogos que existiam em outros estados. E a ideia era que esses sindicatos, em cada estado, se criassem uma COPSOL. A ideia não vingou, mas a gente teve muitos profissionais que aderiram. Nós temos, por exemplo, projetos, executamos já projetos em Brasília, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, no Piauí, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em vários municípios lá do Rio Grande do Sul. Então, ela já tem uma atuação nacional e ela pode ter atuação em qualquer estado do Brasil. E aí, como você viu, a COPSOL hoje está aqui na Paraíba, está fazendo parte aqui do Centro Público Estadual de Economia Solidária, é um dos empreendimentos da Economia Solidária aqui do espaço. E a gente está justamente por isso, por toda essa bagagem e experiência da COPSOL, fazendo esse espaço aqui, que vai ser essa oficina sobre comercialização, que o Prado vai trazer melhor aqui como vai ser essa oficina para vocês. Lembrar que essa semana de ECOSOL, que a gente está fazendo aqui no Centro Público, é uma parceria de várias organizações. Então, a gente tem a ECOSOL Paraíba, que é a entidade gestora do Centro Público aqui de João Pessoa. A gente tem o Fórum de Economia Solidária, a COPSOL, a incubadora da UFPB, a incubadora do IFPB, a Rede Paraibana de Bancos Comunitários, vários parceiros estão ajudando na organização desse espaço. A gente está fazendo aqui o podcast através dos canais da Rádio Comunitária Voz Popular, também vai ser retransmitido na TV Roda de Conversa. Então, vários grupos ligados à política de economia solidária, às ações do movimento de economia solidária, estão ajudando para que a gente possa organizar essa semana de economia solidária aqui em João Pessoa, para que a gente possa fortalecer cada dia mais o nosso movimento de economia solidária. Agora, o Prado vai fazer aqui esse momento, que é a oficina sobre comercialização, e vai trazer um pouquinho para vocês como é que a gente está dialogando comercialização nos empreendimentos da economia solidária. Como é que isso funciona? Como é que isso pode ser feito? Então, a gente fica agora com o Prado aí nesse momento, que é todo seu, com o pessoal de casa aí, Prado. Beleza. Então, a discussão que a gente traz é a inovação e o mercado de trabalho e a atuação dos profissionais das ciências sociais. Foi uma discussão que gerou a COPESOL. Então, no contexto da realidade do capitalismo, nós trabalhamos com esses conceitos de autogestão, da produção, da distribuição e consumo, e a inovação dos trabalhadores e trabalhadoras livremente associados, que são aqueles que atuam em experiências coletivas, em experiências cooperativas. Então, a inovação, ela parte da ideia de que nós temos que buscar a geração de trabalho e renda, e aonde a gente cria um círculo virtuoso de mais produção, mais trabalho, mais consumo. Você cria um círculo onde as pessoas, por terem trabalho e renda, elas podem consumir mais, elas geram mais trabalho, mais produção e mais renda. Mais trabalho, mais produção, mais renda. A geração de trabalho e renda... É a ideia de que essa economia solidária, ela atua em muitas dimensões, que não é simplesmente produzir, consumir, criar um círculo econômico, que pode elevar, inclusive, ao consumismo, que é o grande drama do nosso sistema do capital, mas ela tem que trabalhar a dimensão econômica, a dimensão cultural, a dimensão política, a dimensão social e a dimensão ideológica. Dentro de cada uma dessas dimensões, na dimensão cultural, entender os valores do capitalismo. Como é que a gente subverte esses valores? É preciso novos princípios, novos valores, novas éticas, inclusive a ética do consumo. Existe o imaginário na cabeça das pessoas que o sistema do capital cria, que é essa coisa de você simplesmente ganhar dinheiro, produzir, consumir, comprar carro, ser feliz pelo consumo, pelo consumo perdular, inclusive. Você não precisa de determinado produto, mas você vai lá e compra. Você é estimulado. A televisão toda hora está dizendo compre, compre isso, compre aquilo, compre aquilo outro, se inscreva aqui, faça isso, faça aquilo. O marketing, ele faz esse imaginário das pessoas, colocando a ideia de que só é feliz se você consumir. Consumidor é que é feliz. Tinha propagandas das marcas de cigarro que a pessoa viajava, literalmente, ela era feliz consumindo um cigarro, quando ela estava se envenenando, ela estava consumindo um produto que tem 600, 700 substâncias tóxicas que ela estava colocando para dentro dela. Mas o imaginário, o marketing, era que ela seria feliz desse modo. Na economia solidária, você parte de uma outra realidade. A ideia é que a pessoa é feliz a partir da produção, a partir da comunidade, a partir do desenvolvimento local, a partir dos sujeitos participando da vida social da sua comunidade. Então, a ideia, assim, por exemplo, o que produzir? A ideia do que produzir? É produzir aquilo que os integrantes dessa rede precisam para consumir. Porque quando uma rede compra, por exemplo, produtos, se você compra produto em uma cooperativa, você está fomentando o trabalho cooperativo, você está fortalecendo o ramo cooperativo. Se você compra de uma empresa, você está fortalecendo um empresário capitalista. Um grupo de empresa, o máximo, você está cada vez concentrando o dinheiro nas mãos de poucas pessoas. Se você já tem a ideia do consumo consciente, você já parte dessa ideia de que você pode fazer de forma diferente. E também você pode fazer esse modelo de o que você produz, você comercializar dentro de uma rede, dentro de uma estrutura que consome o que produz, você cria esse circuito do bem viver. A economia solidária, a produção, o consumo, a comercialização, não é para enricar. Para enricar é o sistema capitalista. E a gente vê que ela enrica muito pouco as pessoas. Hoje, mais ou menos 1% dos mais ricos do mundo, eles têm 50%, 60%, 70% da renda que é produzida no mundo. Hoje, você precisa inverter esse 1%. Não precisa de todo esse dinheiro que ele está acumulando. Mas 99% estão vivendo lá com o que sobra. 30%, 40% da renda mundial são divididos por 90% das pessoas. Isso gera essa desigualdade e gera a miséria, a fome, o quadro que a gente conhece do social nos países do sistema do capital. Então, isso não é possível continuar. Então, você trabalhar com a produção, com a rede de comercialização, com o consumo consciente, com os trabalhadores livremente associados, produzindo aquilo que é necessário para viver. A pessoa não precisa consumir todos os produtos que estão aí, com algumas peças de roupa, precisa ter uma moradia, precisa se locomover, pode ser de forma coletiva, em transporte público, de boa qualidade. A cidade não precisa estar entupida de carro, que consome uma energia fóssil que está gerando o aquecimento global. Então, você está tratando de um outro modelo de sociedade que não é essa que está aí. Então, esse modelo, o que ele tem? Ele tem que ter autogestão, democracia, cooperação, centralidade no ser humano, valorizar a diversidade, a emancipação, a valorização da produção e da aprendizagem, justiça social na produção, nós temos que produzir de forma justa, retirar da natureza aquilo que é necessário, e não aquilo que a gente tem que ir acumulando. Tenham cuidado com o nosso meio ambiente, porque nós estamos agora, esse ano, nós já consumimos o nosso planeta no dia 17 de agosto. O que vai ser daqui para frente? Nós estamos tirando mais do que o planeta pode nos dar. E começam as experiências que aparecem lá, os companheiros de Alagoas. 60 mil pessoas perderam suas casas, suas vidas, em função da ganância. O sistema do capital, ele gera isso. Então, nós temos que atuar no nosso projeto de produção, de comercialização, de forma solidária. Ter compromisso, ter a socialização do conhecimento, ter democracia. Nós queremos ter um poder, mas é um poder para melhorar a vida de cada um e de cada uma. A ideia que nós, no movimento da economia solidária, temos que atuar em redes solidárias. Então, a rede, ela vai, de comercialização, a produção, o consumidor final. O produtor tem, na área da agricultura, ele tem a sua produção, ele vai trazer para uma feira, os consumidores conscientes vão adquirir esse produto da feira, e esse recurso volta lá para mais produção, produção de forma agroecológica, de forma cooperativa. Nem todo mundo produz tudo aquilo que precisa para viver. Nós, nossa realidade de país, nós vivemos aproximadamente 83%, 85% da população vive em cidades. Isso gera o quê? Porque nós dependemos de consumir produtos da agricultura familiar, produzidos na área agrícola, onde vive uma população de 16%, 17% da população brasileira. Esses são os que abastecem os 85% que vivem nas cidades. Se eles abastecem de uma forma cooperativa, de uma forma de rede solidária, de uma forma de fazer produtor e consumidor chegar próximo, ele, inclusive, pode produzir alimentos saudáveis, baratear o preço e aumentar a renda do produtor. Então, essa ideia de comercialização é diferente do sistema do capital. O sistema do capital é shopping center, é mercadoria que anda para lá e para cá. O Brasil hoje é um país continental e utiliza o sistema de transporte rodoviário, que é um sistema arcaico, que poderia ser um sistema de grandes volumes de mercadoria, por trem, por exemplo. Mas por que é que não funciona o sistema de trem? Porque não interessa o sistema do capital. O sistema do capital interessa circular muitos caminhões, tem que gastar muito combustível, circular bastante para vender bastante caminhão, vender bastante combustível, ter peça e tudo o que acontece em uma cadeia de produção. Se você tem isso através de um sistema de transporte de grandes volumes, sistema ferroviário, por exemplo, você barateia o custo tanto da produção como da distribuição. Esse sistema do comércio local, que eu me referi, ele vai trazer o produto ao menor preço, com maior qualidade ao produtor, mais próximo do local de produção. Quanto mais próximo, mais é em conta, sai em conta esse produto. E a qualidade dele também pode ser aferida. Então, nós, quando tratamos a questão da comercialização, o fundamental dela é a gente pensar em redes de comercialização. Os agricultores se organizam em rede. Os produtores de materiais recicláveis se organizam em rede. O pessoal que lida com finanças e bancos, comunidades de desenvolvimento, se organizam em redes solidárias de bancos e cooperativas. O pessoal da agricultura familiar, do mesmo modo, se organiza de forma de redes solidárias de comercialização, para trazer a produção deles para feiras, para formas de comercialização coletivas. E aí você tem a formação desse circuito econômico. Você consome produto da rede e você pode ajudar essa rede a se fortalecer. Você usa uma cooperativa de crédito, você está fortalecendo um sistema cooperativo que é diferente do sistema de finanças do capital. Então, você tem várias formas que você pode fazer uma comercialização que ela vai beneficiar ao conjunto da sociedade. E não é meramente uma comercialização egoísta, nem um consumo egoísta. É um consumo consciente que fortalece o empreendimento que está produzindo aquilo que você está consumindo e está devolvendo a saúde que o nosso planeta está precisando e que nós não estamos conseguindo dar, porque a forma que o sistema do capital usa é uma forma de esgotamento dos recursos naturais. Nós estamos esgotando o nosso planeta. Não temos água, não temos alimentos suficientes, não temos uma produção limpa. Tudo está sendo produzido na base de veneno, de agrotóxico, de produto transgênico. Você não consegue mais pegar uma planta, tirar a semente e plantar, e ela te dá retorno. Porque aquela semente transgênica já não nasce mais. Então, você já está na mão daquele cara que faz a produção da semente. Então, esse circuito do sistema do capital é um circuito que vai esgotar o nosso planeta em pouco tempo. Nós corremos sério risco de o nosso planeta não dar conta dessa produção. E ela tem consumo. Muitos dos produtos que são gerados nesse sistema não têm consumo. Eles são descartados, são produzidos e são descartados. Não há consumo para isso. E por que é que acontece isso? Você está vendo pessoas que não têm comida, que não têm acesso aos produtos, e os produtos estão cada vez mais sendo produzidos. Por que acontece desse modo? Porque o sistema do capital é feito desse modo. É para produzir acumulação de um lado, nem que do outro lado, a miséria, seja a realidade dura que se enfrenta. O sistema do capital não resolve o problema da moradia das pessoas. Então, você tem que criar alternativas a isso. Não resolve o problema do emprego das pessoas. Você tem que criar alternativas a isso. E criar alternativas, no meu ponto de vista, é você criar a alternativa ao capitalismo. E a alternativa ao capitalismo só pode ser cooperativa, solidária, fraterna e socialista. Uma outra sociedade que nós precisamos construir para que a gente, de fato, consiga produzir, consumir, comercializar e ter um bem viver. Porque o nosso objetivo nesse mundo não é ficar aqui, ganhar dinheiro, ficar rico, voar, fazer turismo, viajar. Nosso objetivo é ser feliz. Ser feliz é, muitas vezes, uma coisa muito simples que torna as pessoas felizes. Ela viver em comunidade, ela trocar e ter um processo de conhecimento e reconhecimento. Ela poder ter qualidade na sua vida e gerar qualidade na vida e preservar o nosso planeta. Esse é o fundamento que a gente tem que buscar e esse é o fundamento que eu acho que é possível a gente fazer e ter a nossa perspectiva de uma vida melhor. Um bem viver para todos e todas. Vamos aproveitar. A gente tem vários parceiros que estão organizando esse espaço com a gente, como eu coloquei. A Copso é uma delas, vai estar aqui hoje, mas vai estar também durante a semana. Na sexta-feira vai estar aqui com a gente, também acompanhando a feira. A proposta é que a gente tenha outros momentos para fazer debates aqui. Na quinta-feira a gente vai ter uma aula prática do curso de gestão pública aqui na sede do Centro Público Estadual. O professor Wanderson Carneiro do curso de gestão pública vai estar trazendo os alunos dele da disciplina de Economia Solidária para ter a aula aqui nesse espaço para que a gente possa trazer, de fato, a universidade para dentro de uma experiência e um equipamento de Economia Solidária para que eles aprendam na prática como é executada uma política pública aqui no estado da Paraíba. Nesse caso, a política de Economia Solidária. Então, na quinta-feira, a aula da turma do curso de gestão pública vai estar acontecendo aqui no Centro Público Estadual. A gente vai ter outros momentos também debatendo outras temáticas. Prado, uma das dificuldades que a gente encontra hoje na comercialização dos empreendimentos de Economia Solidária. A gente tem ainda uma dificuldade de não ter a personalidade jurídica dos empreendimentos. Diferente das empresas, a gente tem o MEI, a gente tem a ME, a gente tem a ME de empresa, a gente tem as personalidades jurídicas dos empreendimentos, das empresas convencionais. Da Economia Solidária, a gente ainda não tem. Não ter personalidade jurídica é um dos entraves para a comercialização dos empreendimentos ainda hoje? Com certeza, Daniel, porque é fundamental que se organizem em cooperativas, em associações para ir além da ideia do grupo. Porque quando tem uma feira, é feita uma inscrição. O que acontece? Se o grupo solidário, se a cooperativa, se ela vai participar da feira, ela reúne aqueles comerciantes que podem ir na feira, ficar lá e comercializar em nome do coletivo, daquilo que o grupo produz. Numa cooperativa de artesanato, se pode ter N técnicas de produção. Nessas técnicas de produção, nem todo mundo é habilitado, nem todo mundo gosta de ir lá para uma feira, oferecer o produto e vender. Mas aqueles trabalhadores que podem ir lá, eles vão lá em nome desse coletivo. Então, o fato de ele estar organizado em uma cooperativa, aqueles que forem lá, o que vender, vai ser repartido. entre aqueles que não foram, mas produziram para que aquele produto pudesse ser ofertado na feira. Na agricultura familiar, existem muitas políticas públicas, como o PAA, o PNAE, e a aquisição de alimentos, onde você pode produzir e vender em uma cooperativa o seu produto. Você, por exemplo, produz macaxeira, você vende macaxeira. O outro produz banana, o outro produz mamão, o outro produz inhame. Quer dizer, cada um desses produtores, ele, centralizado em uma cooperativa, ele pode participar de uma chamada pública. Porque uma chamada pública, ela pede uma série de produtos. Se ele não tem aquele produto, ele não vai poder ir lá e participar. diz, olha, eu só vendo inhame. Então, ela facilita a organização quando ela está de forma cooperativa, de forma associativa, de forma coletiva, para poder participar desses eventos, desses momentos de comercialização. Outra pergunta sobre comercialização, que eu acho que ainda é uma dificuldade que a gente tem para... Tem uma coisa aí muito bacana hoje, que é o veio, lógico, isso já vinha crescendo no mundo inteiro, se acentuou devido à pandemia, infelizmente, a pandemia veio, mas fez com que esse processo, ele se acentuasse muito forte e avançasse, que é o famoso delivery. É a entrega em domicílio dos produtos. como é que é essa inserção dos empreendimentos da economia solidária agora nesse outro segmento que se viu, que é um segmento que não tem volta. Muita gente quer, a partir de agora, fazer esse consumo dessa forma. E a gente viu que vários empreendimentos da economia solidária fizeram isso no período de pandemia. Como é que você está enxergando esse processo do delivery também para os empreendimentos da economia solidária a partir de agora? São experiências muito interessantes. O MST organizou formas de distribuição de produtos que eram colocados em uma lista, em uma rede de WhatsApp. Fazer uma rede de WhatsApp, uma lista de produtos, a data da entrega, e faziam essa formação dessa cesta de produtos entregue direto no consumidor, porque havia o impedimento da circulação das pessoas para não propagar a disseminação do vírus. E esses produtores lá entregavam, a partir da rede WhatsApp, era feito um pagamento, mandou comprovante, e recebia no próprio domicílio todos aqueles produtos saudáveis, higienizados, preparados pela agricultura familiar. Foi uma experiência que deu muito certo. E a experiência do MST, ele tem feito feiras onde os produtores oferecem os produtos, aqueles que vão lá e compram, inclusive, com preço de custo. E é feita uma negociação como é que eles acham que poderiam ajudar a melhorar aquele produto, o que eles pagariam a mais. Então, é feita essa discussão de consumo consciente. Logo depois da pandemia, essa experiência em São Paulo é uma experiência maravilhosa. E as pessoas, por incrível que pareça, pagavam, se disponibilizavam de pagar 10%, 20%, 30% a mais daquilo que era cobrado. Porque é uma forma de você mexer com o consumidor, mexer com a sensibilidade do consumidor. Oferecer para eles, olha, você está comprando esse produto e ele custa tantos reais para produzir. Ali já está o transporte, já está a embalagem, já está tudo o que está ali. Agora, se você quer ajudar, quer melhorar, que a gente possa melhorar esse produto, você pode dar um plus a mais. Então, a ideia do lucro no sistema de capital, ela se transformou em uma negociação consciente entre o consumidor e o produtor. Então, são formas que podem, podem e devem se disseminar na sociedade, porque muitas pessoas são idosas, pessoas que não podem sair de casa, pessoas que preferem não sair de casa em função do volume de trânsito que ele vai enfrentar na rua, da insegurança de ter que sair na rua, muitas vezes, não tem uma segurança pública e eficiente. Então, elas favorecem esse tipo de atendimento. É muito... As nossas cidades estão cheias de motoboys, de bicicleta, de atendimento, de alimentação pronta, processada já. mas também o produto natural, ele ganhou esse espaço e ele pode continuar nesse modelo de entrega direta do produtor ao consumidor. E aí, para você que está em casa, principalmente para os empreendimentos da economia solidária, a gente coloca... Isso aconteceu muito na pandemia, várias empresas montaram suas estruturas de delivery e muita gente ficou... Como é que a gente faz isso para os empreendimentos da economia solidária, para os pequenos empreendimentos de fato, nos territórios, principalmente nas comunidades carentes, nas favelas, que era aquela história, Prado, eu vou precisar de um mega sistema para fazer a venda online. E aí, Prado mostrou, por exemplo, uma coisa simples que era fazer isso, por exemplo, através do WhatsApp, um aplicativo de mensagem que você montava. Porque muitas vezes as pessoas acham que para montar um negócio online, vai precisar já inicialmente ter um mega sistema que faça toda a gestão de fluxo de caixa, de cobrança, de estoque dos produtos. E de fato, isso seria bacana se você consegue ter para agilizar todo esse processo de forma mais rápido e ágil. Mas se você não consegue, principalmente para os empreendimentos de economia solidária, você consegue fazer aplicativos como esse pelo WhatsApp. E eu lembro de ter visto várias experiências mesmo no Brasil dos empreendimentos de economia solidária que faziam isso. A pessoa mandava o WhatsApp quanto é o preço do produto tal. E a pessoa vai, demora um pouco mais, você vai responder mensagem por mensagem, mas você consegue fazer essas transações, essas comercializações de forma online por ferramentas como essa, sem ter necessariamente, porque aí foi um dos problemas que a gente teve com a pandemia, fazer com que os empreendimentos de economia solidária entrassem nessas comercializações digitais, porque vários deles achavam que já tinha que ter um site, uma loja online. E como fazer isso se você não tem o recurso para pagar uma estrutura dessa? Como é que faz para montar seu negócio online, por exemplo, nesse momento, no caso, o empreendimento da economia solidária ter uma plataforma online para comercializar? Há vários sites, inclusive, gratuitos, que podem ser acessados e produzir a exposição do seu produto. Essa experiência do WhatsApp era interessante, porque vinha uma lista com o preço, inclusive você ficava marcando ali os produtos que você queria, e no final, quando você fechava o carrinho, vamos dizer assim, ele te dava quanto é que você teria que pagar para aqueles produtos. Então, ele já vinha ali, tudo pronto, vinha aquele material já prontinho, embalado, e você já sabia o valor que você depositava, mandar um comprovante pelo próprio aplicativo, e você já tinha feito a sua compra e era só aguardar a entrega. Tem vários sites que podem se produzir à exposição desses produtos de modo gratuito e você fazer uma comercialização online. É um sistema que exige um pouco de tecnologia, mas hoje todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um aplicativo. As pessoas começaram a manipular e usar isso aí, e eu acho que isso em benefício da sociedade pode ser uma tecnologia importante. Uma coisa importante quando a gente fala é aquela história do meio que o caminho sem volta, felizmente ou infelizmente, essa história da comercialização online, dos negócios online, de fazer as nossas transações, as moedas sociais estão indo por esse caminho, hoje a gente tem a fintech das moedas sociais no Brasil, que é o E-dinheiro, então é uma tendência natural, essa digitalização dos processos para os empreendimentos, mas uma coisa como o Prado colocou, por exemplo, se você quer quanto empreendimento da economia solidária, já montar, por exemplo, a loja do seu empreendimento econômico solidário online, você tem várias ferramentas, e dentro do debate da economia solidária, até no uso das tecnologias, a gente também tem que saber que tecnologia a gente vai usar. Quando o Prado colocou aqui, é importante ressaltar isso, é que até no movimento da economia solidária, não é pagar para ter determinado software, se a gente tem software livre, a gente tem uma comunidade gigantesca que desenvolve software livres, por exemplo, a gente está fazendo essa transmissão agora, do nosso podcast, a gente está usando um software livre, que pessoas do mundo inteiro se integraram, colaboram e desenvolvem essa plataforma para que pessoas possam usar gratuitamente, e plataforma muito boa, e não só essa de transmissão online, como a gente está usando agora o OBS e outras plataformas, mas também para comercialização, então até isso, para qual é o software que a gente vai usar também, precisa ficar muito presente nas pessoas que fazem parte da economia solidária, a gente vai também comprar qualquer software para utilizar, e a gente se mantém na lógica capitalista, como você colocou, então pensar também qual software a gente vai utilizar é fundamental nesse sentido. Exatamente, teve uma cidade no interior de São Paulo, Araraquara, ela desenvolveu um sistema de Uber da cidade, um sistema de transporte a partir de um aplicativo feito na cidade. A Uber, que é uma multinacional, um sistema já reconhecido mundialmente, ela tem um, ela fica com 30% daquilo que o motorista que tem o carro, que bota seu carro na rua, que coloca seu trabalho na rua, ele fica com 70%. Lá em Araraquara, eles ficam com 3% a 4%. Então veja como é que funcionam os temas de plataforma, esse sistema de aplicativo. A Uber ganha, sem fazer nada, só com o aplicativo, pelo fato de ter gerado o aplicativo, 30% lá é para os Estados Unidos. em Araraquara, 96%, 97% vai para o motorista, para o dono do carro. 3%, 4% é para a gestão do aplicativo. Olha a diferença. E por que isso não pode ser disseminado em todo o Brasil? Essas experiências existem. A experiência do software livre que tu fala é fantástica, porque qualquer aplicativo hoje, qualquer baixa um aplicativo aí, tu baixa o aplicativo gostou do aplicativo lá, que maravilha. Daí ele diz assim, não, mas se tu quiser saber um pouco mais, você tem que pagar tantos reais por mês. É pouquinho, então acho que é 20 reais por mês, mas isso é, num ano já são 120 reais, por 10 reais, 120 reais, por 20 reais, são 240 reais por ano. Você imagina esse valor recolhido em milhares de pessoas. É uma fortuna. Você pode fazer um outro caminho. Aplicativos livres, que não você tenha que estar pagando para quem fez esse trabalho no sistema do capital. Existem alternativas, nós podemos tanto produzir alternativa, como trabalhar com as alternativas que são produzidas por pessoas que entendem que o sistema já ganha muito dinheiro. é preciso democratizar essa questão da concentração do dinheiro. E acho que uma coisa importante é porque, quando a gente fala de software livre, para o pessoal que está nos assistindo entender, parece que a gente diz assim, o pessoal quer que desenvolva software para só usar de graça, mas quando ele desenvolve software, ele recebe por isso, mas recebe um preço justo. E aí a lógica é justamente essa, é fortalecer essa cadeia de programadores que trabalham com essa perspectiva de software livre para que a gente possa ter disponível hoje softwares, volto a repetir, como software que a gente está utilizando aqui para fazer, por exemplo, essa transmissão do podcast, esse tratamento das imagens e tudo mais, mas desenvolver softwares para a economia solidária, por exemplo, para a gestão dos negócios, por exemplo, seja para o segmento da agricultura familiar, do artesanato, dos catadores, das finanças solidárias, a gente ainda tem essa carência e se a gente consegue garantir que esses desenvolvedores vão receber um preço justo, a gente garante mais ainda que os empreendimentos vão ter um software de qualidade e isso entra naquela lógica da política pública, porque, por exemplo, a gente está dizendo isso que o próprio movimento tem que buscar recursos para garantir isso, mas a gente tem que fazer com que o Estado garante isso, o Estado garante para o setor privado o desenvolvimento de software, ferramenta, porque não garantir para a economia solidária, através do poder público. Exatamente, políticas públicas que favoreçam, fortaleçam essas experiências, que possam, por exemplo, nas escolas, os alunos eles terem acesso às tecnologias sem que não sejam proprietárias, como a gente diz. Porque, a partir do momento que você tem software livre, você tem alternativa de comunicação, alternativa de geração de imagem, de geração de conteúdo, geração de cultura, você pode democratizar todo o sistema de cultura, que é extremamente centralizado, que é extremamente concentrado em pequenos grupos de poder. Eu estava há poucos anos no centro da cidade aqui em João Pessoa e eu fui estacionar o carro e eu me lembrei de uma coisa, depois do Pix, eu não carrego mais dinheiro, eu não carrego nenhuma moeda. E tem aquele cidadão que fica lá no sol, tentando arrecadar um caraminguazinho, eu achei injusto não ajudar ele. O que eu fiz? Eu fiz um Pix. A senhora me deu um telefone, eu fiz um Pix do tempo que ela ficou ali cuidando do carro e me orientando ali na hora de tirar o carro do estacionamento na rua. Eu já fiz dois Pix para ela, porque ela está sempre ali, eu deixo quase sempre ali. Então, a alternativa de facilitar essa comunicação, de facilitar o uso, facilitar o acesso das pessoas, de a gente criar uma sociedade onde a gente possa, de fato, tratar as pessoas de um modo igualitário. Se a economia solidária é essa alternativa? Ela é a alternativa porque ela traz o sujeito do egoísmo de cada um, de consumir, de produzir, ganhar dinheiro, ficar rico, não sei o quê, para uma ou outra ideia de, espera aí, será que a gente não pode viver bem? Será que a gente não pode ser feliz de um outro modo? será que a gente não pode produzir aquilo que a gente precisa para consumir? Será que a gente não pode consumir um produto que seja feito de outro modo, que seja produzido por pessoas conscientes, que trabalham com a ideia do comércio consciente, a ideia de moedas sociais, a ideia de desenvolvimento local, a ideia que envolve as pessoas, a ideia que torna as pessoas solidárias, participativas, ou a ideia que torna as pessoas egoístas, cada um por si, sei lá o quê. Prado trouxe um negócio importantíssimo, o Pix, quem não fez um Pix aí? Inclusive, você deve estar vendo que aqui na nossa transmissão tem um Pix, tem um QR Code, esse QR Code é do Instituto Voz Popular, a gente está realizando o projeto por um Natal Feliz, que é a doação de brinquedos para crianças carentes da comunidade de São Rafael, e você pode fazer a sua doação pelo Pix, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Brasil, pelo Banco Central, com base nessa lógica de descentralização econômica, que vai ser utilizada pelo sistema suísta a partir do ano que vem para transações inclusive internacionais. Então veja como foi importante desenvolver uma tecnologia como essa para que a gente pudesse estar fazendo com que as pessoas tenham a história de TED e DOC, parece aqueles dois personagens de TV, a Rosane está aqui e tal, TED e DOC, e hoje a gente tem o Pix, que garante que a gente não tenha custos para fazer transações financeiras, é esse modelo econômico que a gente quer, então a importância de ter esses instrumentos e desenvolver essas ferramentas para que a gente melhore o sistema econômico, melhorando o sistema econômico, melhore a vida dos empreendimentos da economia solidária. Prado, agradecer mais uma vez, dizer que a COPSOL vai estar aqui a semana inteira, os empreendimentos vão estar aqui no centro público, a gente vai estar na organização aqui da Semana de Economia Solidária do Centro Público Estadual 2023, e você está convidado e convidada para até sexta-feira dar uma passadinha aqui no nosso centro público para conhecer um pouquinho das nossas ações de economia solidária aqui em João Pessoa, mas também em todo o estado da Paraíba. Obrigado, e venham aqui fortalecer os empreendimentos da economia solidária. Um outro mundo é possível. É isso, um outro mundo, uma outra economia é possível e a gente está fazendo isso aqui no Centro Público Estadual da Economia Solidária, no Movimento da Economia Solidária que está aqui ajudando a organizar a nossa Feira da Semana de Economia Solidária e a gente vai estar fazendo aqui essas intervenções do nosso podcast de Economia Solidária durante essa semana aqui no Centro Público Estadual.